Olá pessoal que segue meu canal, hoje vamos entrevistar o locutor, palestrante, ator, diretor de dublagem, youtuber, escritor e dono da Unidub Que dubla em League of Legends o Lee Sin e também é o cara que faz a narração do campeão em destaque em League of Legends Então vamos lá O meu canal é focado na história de todos os personagens de League of Legends e tal Então o público que vai te ouvir aqui é de League of Legends, entendeu? A maioria das perguntas, a pergunta que eu vou fazer pra você é sobre o Lee Sin, como foi dublar, etc Como é dublar o campeão em destaque, essas coisas, né? Enfim, vamos começar Então eu perguntei pro meu público, como é que você começou? O público perguntou pra você na verdade Como é que foi começar? Como é que surgiu essa vontade de começar a dublar? Foi na atuação? Foi como? Eu sempre comecei no teatro com 4 anos, né? E eu sempre trabalhei como atua, desde os 4 anos, sempre E aí eu fui fazendo tudo, né? Fazia teatro, fazia TV, fazia publicidade, fazia rádio, fazia jingles e fazia dublagem também Ia fazendo tudo junto sempre, desde que eu me entendo por gente E aí dublagem começou, eu comecei na verdade, a primeira dublagem foi com 5 anos E sempre, né? Sempre trabalhei como ator E aí, mais ou menos ali, final dos anos 90 Eu tive um insight que eu falei, pô, eu vou fazer só o que eu mais gosto, que era dublagem Então eu fui parando de fazer teatro, parando de fazer televisão, parando de fazer publicidade e tal Fui afastando, recusando convites e tal E fui ocupando a minha agenda cada vez mais com dublagem E no fim, eu acho que foi uma escolha... Ótima! É, foi uma escolha, uma decisão bem feita que eu fiz Porque realmente mudou a minha vida, né? Aconteceu e tal, todo o rumo da minha vida Aconteceu a partir daquele momento lá atrás Com 20 e poucos anos, 22, 23, não sei E que eu decidi que eu queria focar em dublagem E foi assim Então, se pegar... Eu nem considero os 5 anos de idade, porque eu não sabia ler Então eu partizei que a partir dos 7 anos eu comecei a dublar Então esse ano eu faço 40 anos de dublagem Mas foi uma coisa que aconteceu no começo Mas que depois, já quando eu entrei na fase adulta Foi uma decisão de optar, seguir exclusivamente como ator em dublagem Como foi o teste? Te chamaram a fazer o Lee Sin no League of Legends? Ou você fez algum teste? Como que foi? Na verdade, foi o público que me colocou para fazer o Lee Sin Ah, foi o público? A dessa não sabia Porque a Riot gravou com alguém Que eu não sei quem é, sinceramente E eles têm essa coisa de soltar, né? Dar um preview, assim, das falas do personagem A nova voz e tal E a galera odiou O pessoal desceu além, dizendo que estava horrível E alguém pegou e sugeriu Por que vocês não gravam esse personagem com o Ender Bezerra? Não se preocupe Eu posso ver perfeitamente Precisa agir sem hesitar E aí pegou Começou a replicar E a gente É o Ender Bezerra 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 E os caras que estavam lá na Riot na época Que ninguém que está hoje Era aquela turma Quando eu comecei a fazer o Lissin Eles disse Caramba, quem que é o Ender? Aí foram atrás Me acharam E aí eu estava começando com a Unidub Com o meu irmão Porque eles falaram Inclusive o estúdio com que a gente trabalha O cara sumiu A gente não está conseguindo Entre contato Ele não retorna Não sei o que aconteceu Aí eu falei A gente pode gravar a minha parte aqui Então Porque Já que vocês querem a mim E já que vocês estão sem estúdio A gente grava aqui No meu estúdio mesmo E E a partir dali A gente passou a gravar Quase tudo Ligado à League of Legends Foi gravado na Unidub Pouquíssimas coisas Bem poucas mesmo Foram gravadas fora Mas acho que também foi Num período de transição Entre pessoas que estavam No comando ali Da produção Quase tudo Desde que eu comecei a fazer O I5 Foi feito na Unidub E a gente tem uma parceria Muito boa Muito legal No caso Muita gente confunde Que é localização De games No caso Não é dublagem Exato Pouca gente sabe a diferença Você podia explicar Para o meu público A diferença Rapidinho Esse é um termo Que ele é utilizado Internacionalmente Quando falam de dublagem Eles falam dubbing E quando falam de games Eles usam a palavra Localize Eu acho que é porque Na maioria Assim esmagadora Das vezes A gente não tem imagem A dublagem Meio que pressupõe Você falar Em cima Do rosto alheio Em cima dos movimentos Labiais Do ator Um personagem Exato E no caso Do game A gente não vê nada Às vezes Você tem um desenho Um papel Assim No computador Do personagem O personagem é esse Que ele é assim Às vezes Dependendo do tamanho Do personagem Você não tem informação Nenhuma Então O que se faz É justamente Meio que isso É você Pegar Aquela realidade Aquele texto Aquela Não tem Aquele roteiro E trazer ele Para o local Onde ele vai Transmitido É por isso Que eles vão Se ter A localizar Porque você Vai fazer Aquilo em português Em alemão Em francês Tem Não envolve O sincronismo labial Tem alguns Que aí Mais complexos São arquivos De áudio Que a gente Recebe Para poder Replicar em português Esses arquivos De áudio De um game Eles Tem Alguns tipos De exigências De acordo Com Onde ele vai Surgir no game Ou como Ele vai se utilizar Então tem Falas Que Que precisam Ser Absolutamente Iguais Ao original No tamanho As waveforms Tem que estar Igualzinhas Onde o cara Para Tem que ter Uma parada Onde respira Tem que ter Respiradinha Tem outros Tipos De arquivos Que é livre O cara Falou em 10 segundos Eu posso Falar em 20 Tem outros Tipos de arquivos Que existe Uma restrição Menor Só pode Ter 10% Maior Menor Do que Já Já foi Gravado Então Varia Um pouco O tipo De arquivo Mas se eu não Estiver falando Nenhuma bobagem Aqui Os Os arquivos Do De LOL Eles São o que a gente Chama de wild Então É claro Que a gente Acaba fazendo Basicamente Muito próximo Ao Original Em termos De tamanho De interpretação Mas assim A gente não Precisa ficar Completamente Preso Ao tamanho Que o Ator No original Fez Então eu posso Fazer uma Interpretação Mais ágil Ou mais forte Ou mais lento Eu posso Enfatizar uma Palavra ou outra Porque eu não Preciso estar Completamente Preso Aquilo Isso é Sempre bom Porque Ajuda A você A interpretar Com mais Um pouquinho Mais de liberdade Eu tenho uma dúvida Da dublagem Do Lissin Você que gritou Recu Dele Sabe O chute É o chute Que ele dá Você se lembra Ah foi você mesmo Fui eu Eu espero Que tenha Que esteja No jogo O que eu fiz Mas eu fiz sim Tentei fazer Bem próximo Do Do que o cara Fez Mas A princípio É minha voz Eu sei que tem Um jogo Que se diferenciou Nesse tipo Que você falou Que não mostra nada Foi o Detroit Que você falou Uma vez Eu acho O Detroit Com o Marcos Você tinha Alguns Atores Lá Sendo gravados Em Nessas cenas Algumas cenas Do Detroit A gente Conseguia A gente recebeu O material Cru Da gravação Mesmo Então Aparecia Tipo câmera De segurança Quando você Vê quatro Ou seis Ângulos Diferentes Da mesma cena Aí você Vinha o ator Cheio Daqueles pontinhos Assim Aqueles Sim É para o computador Captar Os movimentos Exato E aí Tinha Sei lá Umas cintas Câmeras Gravando Eles ali Eles contrassenando Ele e uma menina E Então foi uma das poucas Coisas em que Eu vi Imagem Mas mesmo assim Não era uma Finalizada É uma imagem Crua Mas foi legal Porque me ajudou Quando você Vê o cara Fazendo Isso te ajuda Mais a dublar Quando você Só ouve É uma coisa Meio O ar É só um som Aí o ator Tem que Interpretar bem Bem concentrado Tem que estar Com a Mente Liga ali Para você Apurar ali A tua percepção E entender Tudo que o cara Quis passar Somente com a voz E você Também Tentar colocar Na mesma emoção Porque senão A hora que Entrar a imagem Pode virar Uma salada As vezes acontece É Perigoso Teve algum personagem Seu Que é assim O titio Marco Antônio Que faz o Patrick Do Bob Esponja Sabe Ele Eu já conversei Com ele aqui No meu canal E ele disse Que o Patrick Para ele Foi um personagem Que desafiou ele Como ator Tem algum personagem Que já te desafiou Assim sabe Ah eu vou fazer Algo muito diferente E deu muito bom Tem algum personagem Assim seu Milhares O ator Ele nunca está Finalizado Ele nunca está pronto Sempre vai surgir Cada vez que eu vou Dublar um filme Qualquer que seja Aquela vai ser A primeira vez Que eu vou dublar Aquele filme Aquela cena Aquele cara Sabe Aquele personagem Mas assim Tem vários fatores Por exemplo Eu dublo bastante O Edward Norton Eu li em vários filmes E é um cara Que é sempre Um grande desafio Porque Ele é muito difícil Dublar Ele é muito bom ator Ele nunca é mesmo Ele tem ator Todo filme Ele é o mesmo cara Parece que é o mesmo Personagem sempre Ele Não Ele dá trabalho O último filme Que eu dubli dele Faz uns três anos Talvez O Brooklyn Em Pai e Mãe Onde ele faz um cara Que tem Eu não lembro Ele tem tipo Eu não lembro O nome da doença Agora Mas ele tem Tipo um comportamento Meio Meio obsessivo Meio Meio de toque E aí ele fala Palavras que ele não quer E aí ele briga Consigo mesmo Escapa as coisas Da boca dele Era bem Foi bem difícil Foi bem desafiador O Bob Conja Foi meio que Um dos primeiros Personagens gatos Que eu fiz E isso Me abriu Muitas portas Nossa Tanta coisa Demarcante Na minha Carreira O Cucu Que foi o personagem Que fez Com que meu nome E minha voz Se tornam Conhecidos Antigamente As pessoas Ouviam Antigamente Não tinha isso Que tem na dublagem Porque a gente sabe O nome de vários Dubladores Sim E o Cucu Foi Um dos que Abriu esse caminho Assim Um dos que abriram Esse caminho E especialmente Para mim Um dia eu percebi Que as pessoas Reconheciam a minha voz Em outros filmes E depois Que elas Descobriam Que aquela voz Tem esse nome Então Isso foi Uma grande Uma coisa Muito importante Porque O dublador Como ele era 100% anônimo Ele não precisava Fazer sempre Bem O seu trabalho Imagina que Um trabalho Do dublador Do lado de fora É muito Lúdico É muito interessante Mas quem está Do lado de dentro É um trabalho Igual Qualquer outro Vamos dizer assim E Eu percebi Que quando as pessoas Reconheceram Minha voz E meu nome Eu falei Eu preciso Então manter O meu trabalho Sempre a alto nível Porque as vezes O ator No teatro Quando ele é em cena Ele está totalmente exposto O dublador 25 anos atrás Ele não estava Nem um pouco exposto Ninguém sabia Quem era Quem fez Então se ele está Cansado Triste Brabo Qualquer Enfim Qualquer problema Ele podia lá Fazer meio que Mais ou menos E ir embora Daquele jeito Então acho que o Goku Ajudou a Que eu Obrigasse A elevar O meu nível profissional E isso fez Toda a diferença Na minha história Agora mesmo Também dois anos Atrás mais ou menos Eu dublei Com quase Quatro anos De dublagem Eu fiz o meu trabalho Mais difícil De dublagem Que é um filme Chamado Seis vezes Confusão Tem na Netflix Foi o trabalho Mais difícil Que eu já fiz Dublando Apesar de ser uma comédia Eu peguei muitos E muitos E muitos E muitos Desafios Coisas que me Colocavam A prova A prova Sem mencionar O O O A prova De tudo Sem querer Fazer trocadil Mas assim Foram muitos Trabalhos Que me mexem Um dia desafiado Sabe Mas o Goku Com certeza Dá um ponto Uma virada de chave Na minha carreira E sobre Eu queria fazer uma pergunta Eu queria fazer uma pergunta Sobre O preconceito Que o povo tem Com filme dublado Eu vejo muito isso Sabe Pessoas que não gostam De Filmes dublados E tal E eu prefiro dublado Eu sempre prefiro dublado Sei Eu não me Não me preocupo Muito com isso Assim Não me incomodo Muito Hoje É um fato São Números Reais Né 70% 75% Dos consumidores Preferem assistir dublado Isso é um fato É por isso Que na TV A cabo Tem um monte De De coisa Dublada É por isso Que nos streamings Os caras mandam dublar Muito Porque tem um retorno Comercial maior E se tem um retorno Comercial maior É porque Via de regra A Dublada É mais assistida Do que a originada Eu acho plausível Eu sou um cara querido Muito bem Assim Com o ponto de toro Então eu consigo entender Perfeitamente Quem não gosta Do dublado É porque É Muitas vezes Existem algumas dublagens Que são mal feitas E isso Ajuda O cara Às vezes Não sabe discernir Do que está bem dublado E do que está mal dublado O cara simplesmente Fala que não gosta De dublado É O grande problema Que eu vejo Assim Quando alguém Fala Alguém Fala Não gosto De filme dublado É São as justificativas Na maioria das vezes São justificativas Que não se Que não tem um Passamento Fala besteira Exato O cara acaba Falando Sei lá Já vi Já vi reclamações Que não tem nada a ver Já vi reclamações Do tipo Só porque tem uma palavra Difícil Na Uma palavra Que não é Do nosso cotidiano Que a pessoa Reclama da dublagem Tipo o que Uma palavra Sei lá Probséquio Probséquio Uma palavra Mais E as pessoas Reclam da dublagem A dublagem Tem uma coisa Que atrapalha A vida dela Que é a subjetividade Então Do tipo assim Não se dá Para bater Um martelo Em nada Na dublagem Porque As vezes Eu faço O cu Aí alguém fala Porra Acho que a voz Do Igor Ficaria melhor Eita nóis E aí pronto Entendeu É subjetivo Não Não Existe muito Explicar muito Ah eu não achei legal Não é porque Até achei E Então Isso é uma coisa Que dificulta Assim A A manutenção Da dublagem Vamos dizer assim Essa coisa Da subjetividade Então Eu fiz um Um vídeo Agora Recente No meu canal Sobre Coisas Que foram Redublar E aí Eu falo Sobre Star Wars Que teve Uma dublagem Acho que Em 85 Depois Outra em 97 Aí depois Outra em 2015 E É curioso Ver a opinião Das pessoas Porque As vezes Alguém fala Não Para mim A dublagem De tal ano É a melhor Que tem Aí o outro Ah para mim Sem dúvida É a de tal ano Aí o outro Não Essa agora É extremamente Subjetivo Entra em jogo Ali O que você Sente No momento Ou que aquilo Te remetia A sua Essência Ou não Fica difícil Você julgar O que é melhor O que é pior Tecnicamente É razoavelmente fácil Mas tecnicamente Só quem manja mesmo Do assunto Vai conseguir opinar Sim Então Essa coisa Meio 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 Abstrata Simplesmente Movido Por motivos Subjetivos Pessoais Ou afetivos Emotivos É É Engraçado Mas É Eu só Contra Um pouco O que é Essa história Não Da legenda Do cara Não Eu prefiro ver Legendar Porque Aí eu Acho um pouco Atrapalha aquele negócio Na tela É Conceituoso Porque Cara Não faz sentido Se você quer assistir A um filme É É Uma obra Audiovisual Você tem que ouvi-la E vê-la A partir do momento Que você está lendo Parte dessa obra Você está perdendo Pelo menos 30% Do Da tela Assim Exatamente E E E Também A A imersão Eu acho Que atrapalha Quando você está Ouvindo algo Na sua língua É muito mais fácil Você Criar uma imersão Naquela história Do que Quando Parte de você Não está envolvida Emocionalmente No filme Porque parte De você está lendo Decupando Aquilo que você está lendo Para entender Eu acho Que quem Não curte Dublado Deveria ver Sem legenda Porque Você não está vendo O filme Desculpa Aí Tem aquela história Sim Mas eu também Não estou vendo O original Ok Mas o Senhor dos Anéis Um livro Você lê o filme Em inglês Ou você lê ele Traduzido E Obviamente Quem traduziu O Senhor dos Anéis Vai colocar ali Vai colocar ali A sua tradução Enquanto Eu escolheria A palavra O termo Está bem O Igor escolheria Tudo ok E o tradutor E o tradutor Colocou Tudo bem Mas todo mundo Quis dizer a mesma coisa E todo mundo Conseguiu entender Porque estava Em português Não se critica Muito Tradução De um livro Mas se critica Demais Tradução De uma dublagem Como se Todos fossem Artistas Profundamente Conhecedores Da língua Da obra Sabe Essa é um pouco A pena Assim Que eu acho Com relação A dublagem A dublagem Acaba sendo Vidraça demais Mas a escolha De um dublador De um diretor Ou do próprio Tradutor De dublagem É igual A escolha Que um tradutor Faz de um livro Então é meio Bobeira Quando fica Ai mas falou Não sei o que Puxa Mas se a gente Botar 100 tradutores Aqui Vão sair 100 Versões diferentes O conteúdo Será o mesmo Mas algumas palavras Vão ser escolhidas De formas Diferentes Porque a nossa língua Também é muito rica E ela permite isso É Português é vasto E Tá faltando mão de obra Na dublagem Como é que tá Cara Sempre falta Porque Existe um volume Muito grande De De filmes E séries E animações Hoje em dia Muitos canais Muitos streaming Muita programação Hoje em dia Com a globalização Coisas Do mundo inteiro Antigamente a gente Lidava muito Com produtos americanos Né Hoje aqui A gente dubla Na Unidup Um monte de coisa Coreana Japonesa Turca Árabe É um Universo sem fim De produções Porque Hoje em dia O mundo inteiro Tá consumindo De forma global Todos os produtos Audiovisuais E aí Você precisa De variação De vozes Não dá pra ficar Usando o mesmo Elenco Toda hora E tal Aqui a gente Trabalha com Bastante gente Mas mesmo assim Ainda de vez em quando Você se vê preso A repetir determinadas É que antigamente As mesmas vozes Eram 80 Hoje as mesmas vozes São 1000 Então também Carrega um pouco De uma herança Ruim do passado Vamos dizer assim Em cima dessa questão Do mesmo as vozes O que acontece Hoje em dia É aquilo Que a gente Estava falando No começo Os dubladores Mais famosos Eles são conhecidos Do público Então Quando Sei lá Me ouvem Em algum filme Já me reconhecem O Briggs Enfim Alguns dubladores As pessoas Reconhecem a voz E o nome E tal Mas Junto Por exemplo É muito provável É muito provável Não É bem certo Que vários dubladores Dubem muito mais Do que eu Ou o Briggs Mas que não seja Tão percebido Mas o cara Tá lá sempre Em todas E a gente Muitas vezes Até tá menos Em função De ter ganhado Um de saque Então Acontece muito Comigo De escrever Pô Você tá em torno Nossa Eu quase não dublo Mais gente Hoje eu passo Um dia aqui na Como empresário Dono Então eu tenho Um monte De atribuições Tenho um monte De coisa Para fazer De conversar Com a equipe Contratar gente Demitir gente Pagar a conta Comprar coisas Comprar coisas Apagar incêndio Ativa no Instagram Com as pessoas Tem o meu curso De dublagem Online Que eu tive Que gravar E ainda dou Suporte Toda semana E vira e mexe A gente Lança uns vídeos Bônus E tal Então eu dublo Muito menos Se você pensar Que tem 20 estúdios Na cidade Eu trabalho Só para 3 Para os outros Eu não trabalho Mais E mesmo assim Muitas vezes Eu recuso Trabalho Eu recuso Trabalho Dentro da Unidub Às vezes O diretor Tá com um filme E fala Pô cara Tem um personagem Aqui na série Que acho que você Ia ficar legal E tal Quantos episódios São? Ah são 10 Mas ele entra muito Ah nesse primeiro episódio Eu preciso de umas 2 horas Eu falo Pô Então pode Pô e outro Pô e outro Que eu não vou ter tempo Para gravar 2 horas Depois Uma semana 4 horas Depois da outra Não sei o que Então eu dublo Muito pouco Hoje em dia Mas as pessoas Quando me veem Já reconhecem Parece que eu dou Muito a caramba Mas não é Enfim Para finalizar Já vou Pedir para alguém Fazer uma pergunta Deixa eu ver Pode fazer a pergunta Aí Rankin O que você queria fazer Olá Eu tenho uma perguntinha O Goku O Goku É o principal Assim É um fator determinante Assim na história Da minha vida Em vários aspectos Por vários motivos diferentes Mas eu me incomodo Quando por exemplo Eu entendo que a internet é engraçada Que é meme Eu rio Mas assim Às vezes Não é sempre Às vezes Ah Sei lá Olha o Goku Atirando Sei lá Pô Me incomoda um pouco Porque eu falo Caramba O cara fez um puta trabalho De ator lá Eu fiz o meu melhor aqui E o cara já teve a voz Aí é claro Aí é claro que eu preciso Eu preciso Fazer um exercício mental E falar Poxa Ou ele está brincando E beleza Legal Engraçado Ou ele realmente Não teve essa percepção De imersão Na história do filme Ou talvez ele não conheça O nome do dublador Em questão Também É Mas assim Como eu falei Não é nada pesado Às vezes Em alguns momentos Me incomoda Eu falo Poxa Esse filme aqui Eu fiz um trabalho Leado pra caramba Porque é muito divertido Esse ator é demais O cara falando de Goku Mas é É mais um lance Que acontece de vez em quando Por exemplo No Instagram Sei lá Aniversário do meu filho Aí eu posto Aí escrevo um texto bonito É alguém É o Gohan Isso me incomoda Não muito Já falei Mas às vezes me incomoda Eu falo Não Aqui é o Enzo Pô É uma homenagem Ou o Wendel Aí o filho Ele não Mas assim Eu sei que a galera Às vezes Tá só Tá brincando Não tá de maldade Tanto que Em 95% Às vezes É só De vez em quando Eventualmente Me incomoda Um pouquinho Entendi Essa era a minha pergunta Muito obrigado O JM Perguntou aqui No privado Se o campeão Em destaque Que você faz Pra Riot Você improvisa Ou é script Não Não Tem um script Aí acho que A galera Me acompanhava Bastante Nas redes No meu canal E tal Então eles Eventualmente Colocavam ali Uma piadinha Um tocadilho E tal Um easter egg Sabendo Que eu tenho Essa Essa Revala Também Às vezes De brincadeira Mas No áudio original Em inglês Eles também Têm um pouco Essa coisa De às vezes Pôr o tocadilho Fazer uma brincadeira E tal Então eles Mesmos adaptam Mas às vezes Eles me deixam À vontade Também Às vezes Se quiser Brincar Com uma coisa Aqui Pode brincar Ou se quiser Mudar o texto Pra fazer Uma graça Aqui Fica à vontade E tal Então é algo Que hoje em dia Já acontece Super naturalmente Mas é o texto Esse é feito Em inglês A equipe Da Riot Traduz E aí eu recebo O texto Do vídeo E gravo em cima Certo E o que você tem A dizer Pra quem Que é dublador Iniciante Ou sonha Ser um dublador Profissional No futuro Tem alguma coisa A dizer Pra eles Cara Essa profissão É muito legal É muito incrível É um trabalho Que enriquece Bastante Do ponto de vista Cultural Porque você Vai lidar Com diversos 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 personagens Diversos temas Diversos diretores Diferentes Diversos textos Às vezes Modernos Às vezes Técnicos Às vezes Eruditos Enfim É É uma profissão Muito bacana Muito enriquecedora É uma profissão Muito bem Remunerada É um profissional Que ganha bem É um meio Artístico Eu me arriscaria A dizer Que é o profissional Que melhor ganha É claro Que você tem Que tirar Dessa conta Tipo O Grazi Massa-Fero Enfim Aqueles grandes nomes Acordo Você tira Agora Todo o resto A chance De um bom Dublador Ganhar Mais do que As pessoas Que a gente Vem na TV É muito grande Porque a maioria Está Tentando um lugar Ao sol Então As emissoras Se aproveitam Disso E muitas vezes Pagam mal E o cara O cara Fez uma novela Certamente Ele não estará Na próxima Talvez na outra Mas na seguinte Não dá E o dublador Ele tem Ele dubla Todos os dias Todos os dias O tempo inteiro Por décadas Então É um trabalho Que ele traz Uma boa Remuneração E Uma constância Que você sabe Que não vai acabar Isso é Muito bom Eu indico Sempre Fazer teatro Você precisa Melhorar O ator Que tem em você Desenvolver O seu ator Porque não é você Que Não se trata De você Se trata Do personagem Que você vai dublar E Esse personagem Que você vai dublar Um dia Ele é gago Um dia Ele é nervoso Um dia Ele é assassino Um dia Ele é bondoso Outro dia Ele é tímido Outro dia Ele é negro Japonês Alguém Do futuro Alguém do passado Então Quanto maior For o seu leque De Desenvolvimento Artístico Melhor Para poder Se tornar Um bom dublador E eu também Tenho um curso De dublagem Online 100% online Que chama Segredos da dublagem Por que chama Segredos da dublagem Porque Como a gente Conversou aqui No começo Eu dublo Há 40 anos Eu me tornei Um dublador De destaque De sucesso Eu me tornei Um diretor De dublagem Extremamente Bem respeitado No meio Eu fui diretor Artístico Do maior estúdio De dublagem De São Paulo Que era Alamo E hoje Eu sou dono De um estúdio De dublagem Que é um dos maiores Do Brasil Então Eu tive Sucesso Em todas As etapas Que eu vi Na dublagem E eu resolvi Passar isso Com um legado Mesmo Sabe Eu fui fazendo Tanta coisa E aí cheguei A ter um estúdio E aí acho que Eu contribuí Muito Para dublagem Para São Paulo E aí você fala E aí acabou E aí eu resolvi Compartilhar Tudo isso que eu sei Então chama segredos Porque eu Coisas Que eu nunca contei Para ninguém Eu explico Como é que faz isso Como é que faz aquilo Como é que respira Como é que eu ganhava Os testes Como é que não sei o que Como é que se posiciona No microfone Como é que você grita Como é que você ri Eu passei coisas ali Que são meus Meus truques Meus dicas Meus segredos E a percepção Como empresário Porque às vezes O cara é extremamente Talentoso Mas ele não Não atende ao mercado Porque a postura Profissional dele Não é boa Então eu passo Também esse lado Empresarial De como O profissional Faz para ele Conseguir se destacar No meio E também A gente ensina Coisas técnicas Coisas de procedimentos E tal Que na maioria Dos dubladores Nem sabe Então eu acho Que você começar Conhecendo Tudo o que eu já conheci Em 40 anos É uma forma De você pegar Um atalho aí Para chegar No caminho De sucesso Então fica a dica aí Segredos da dublagem O site é Curso.segredos.dublagem.com.br Além do curso Tem algo mais Que você queira divulgar Redes sociais Instagram Ah é Tô lá no Instagram Wendel Underline Bezerra Converso bastante Eu recebo Muitas 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 Mensagens Mesmo Então as que eu vejo Eu respondo todas E o canal no Youtube Também O canal no Youtube Também é fácil É só começar a escrever O Wendel ali Na busca Que já vai aparecer E ali a gente fala Muito sobre dublagem Dubladores Vozes Curiosidades Enfim Tem de tudo Tem making of O canal é legal Eu vou dizer a verdade Sou suspeito Mas é um canal legal Um canal leve Divertido Eu assisto bastante Essa mulher que editava Edita ainda Estava lá no começo Depois começou A ficar impossível Então a gente tem O Luiz Trabalha com a gente Editando Ah sim Mas foi legal Que ele já pegou A mãe do que a gente Pensa Do que a gente gosta Do que a gente quer Então ele trabalha Bem a vontade Hoje em dia Pra fazer as doideiras De lá Então é isso Muito obrigado Wendel Obrigado Agradeço demais Boa noite Pra vocês Se cuidem E Eu posso Eu posso ouvir Você teclando Eita Muito obrigado Você que assistiu Até aqui Espero que você tenha gostado Se você quiser ver Outras entrevistas Com outros dubladores Já entrevistei A Rebeca Zadra Que é a dubladora Da ovelha Dos Kindred E também A voz do Yasu E do Lúcia Que é o titio Marco Antônio Vou deixar os vídeos Pra você clicar Veja outros vídeos Aqui no meu canal De League of Legends Baseados na história E outras coisas Agradecer ao João Marcelo Por ter arranjado A entrevista Com o Wendel E é isso aí Agradecendo ao Wendel Bezerra mais uma vez E até mais De todos os dias Às 11 horas da manhã E aí